Um jovem morreu após um grave acidente em frente ao Parque de Exposições de Maringá, na madrugada desta quarta-feira. Segundo informações, a vítima trafegava com o GM Vectra, placas de sarandi, quando perdeu o controle, saiu da pista e acabou colidindo contra um muro. No local, é possível observar as marcas de frenagem, saindo da pista e indo em direção à calçada. O Maicon Jr. Wilson Vieira, de 24 anos, foi rejetado do veículo e caiu a diversos metros de distância do local do impacto. Esta pessoa, que não quis se identificar, chegou ao local do acidente logo após o fato. Foi um acidente muito grave, Chico. O rapaz morreu aí, coitado, 24 anos, perdeu a vida. E talvez por alguma coisa que pode ter levado esse acontecimento dele. Coisa que a gente, nessa região, nunca viu acontecer. E cada dia que passa, o jovem está perdendo a vida mais cedo. Veja aí, que ficou pedaço aí de carro jogado para todo lado. Calçado, som, jogado pela pista. Quanta coisa que a gente não queria ver estar acontecendo. E o nosso trânsito está matando muito a cada dia. É horrível para o nosso jovem. Tristeza aí para o jovem, para a família, né? É melhor andar em baixa velocidade e respeitar as leis, né? Eu acho que obedecer os 60 km por hora, que está aí nas placas de trânsito, né? E o que a via está pedindo, é bem melhor para nós todos. Principalmente para os jovens, hoje em dia. A situação dele aqui foi muito ruim, né? O socorro veio, mas ele já estava morto aí, sofreu muitos ferimentos. Coitado, ele veio em alta velocidade, não teve um controle do carro na saída do túnel. E de repente o carro atravessou, acho que em alta velocidade, possivelmente, a gente não estava na hora. Mas a gente lamenta muito que ele foi ejetado do carro a uns metros. E é muito difícil. A família vai ficar muito consternada com esse problema todo, né? A gente sente muito. A gente sente muito. A gente sente muito. A gente sente que nos sent high hurricanes, né? A gente sente muito. E você sente muito.